A menina cresce já cedo e sabe brincar com seus desejos O seu paladar procura o fresco com sede no olhar Se pertencer é abrir mão de um interno saber Melhor que não haja preocupação em alterar seu estado real Eu nasci pra ser bem mais do que meio feliz Triste a quem tem medo Me deixo derramar pela raiz Pelo meu sossego A menina cresce já cedo e sabe brincar com seus desejos O seu paladar procura o fresco com sede no olhar Se pertencer é abrir mão de um interno saber melhor que não Haja preocupação em alterar seu estado real Eu nasci pra ser bem mais do que meio feliz Triste a quem tem medo Me deixo derramar pela raiz Pelo meu sossego 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 Oi, menina Oi, menina